Salut! Sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês. Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre les disfos amis, ou seja, uns 10 falsos cognatos. Existem vários falsos cognatos em francês, entre o francês e o português. Eu vou falar hoje para vocês 10. Então assistam a nossa aula até o final e depois vocês podem baixar o material por escrito, ok? E como tem vários na língua francesa, eu escolhi 10, mais para frente eu vou passando para vocês outros fos amis, outros falsos cognatos. Então eu tenho até uma colinha aqui para não esquecer nenhum. Então olha, o primeiro é o verbo abimer. Quando você lê escrito abimer você pensa que é abismar. E não, abimer é estragar. E abismar em francês é etoné. O segundo falso cognato é décade. Décade, você pensa, ah, são dez anos. Não, décade significa dez dias. E uma década em francês é décennie. Ok? Depois vocês tem um que é muito parecido com o português que é abonê. Você fala abonê é abonado. Não, não. Abonê significa assinante. Você pode ser Eu sou abonê a um jornal, abonê a um site internet. Ok? E abonado em francês significa garantie. Ok? Depois vocês tem a palavra casque. Casque, você fala, ah, muito parecido. Casca. Não, não. Casque é capacete. Ok? E casca em francês é ecorce. Depois nós temos um que é muito parecido. Billion. Billion em francês significa trilhão. Olha a diferença. E o bilion em francês é miliar. Ok? Depois o outro que muitos alunos que é uma palavra muito usada. Muitos alunos se enganam. Que é a palavra depuis. Quando ele quer usar o depois, professora. Eu fiz tal coisa, tal coisa. Ele fala depuis. Não, 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 não. Depuis significa desde ou faz tanto tempo. Então, eu posso falar Je suis professeur depuis dix ans, depuis vingt ans. Ok? Então, eu sou professora faz vinte anos, faz dez anos. E o depois em francês é o après ou puis. Ok? Então, depuis, desde e depois après ou puis. Depois nós temos o exquis. Exquis, você pode usar exquis, esquisito? Não. Exquis em francês é fino, requintado. E o esquisito em francês é bizarre. Uma palavra muito usada. Il est bizarre, il est bizarre. Todo tempo você vai ouvir a palavra bizarre. C'est bizarre, ça? Depois nós temos a palavra azar. Azar, você pode pensar, azar? Não. O azar em francês é o acaso, ocasião. E o azar em francês é marchance. Ok? Então, azar, acaso, acaso. E o azar é marchance. Depois tem uma que muita gente confunde. Às vezes até eu. É livre. Livre em francês é exatamente escrito da mesma maneira que a nossa palavra livre. Só que ela significa livro em francês. E quando você quer dizer que você está livre, é a palavra libre. Ok? E pra terminar, mais uma, que é o atirer. Atirer em francês significa atrair. Então, quando você quiser atrair a atenção de alguém, você fala atirer la tension. Ok? E atirar é a palavra tirer. Então, aqui fica pra vocês dez falsos cognatos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário. Se você está no Facebook, é só escrever pra gente. Se estiver acompanhando a gente pelo Youtube, você pode assinar, sabonir a nosso site internet e deixar a sua opinião também. Compartilhar e curtir. Au revoir. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.